Que chocolate, que sacode, ai, lavou a minha alma, a joa do Brasil todo, né, Namadinha? Pois é, todo mundo foi dormir feliz. Finalmente a seleção brasileira lavou a nossa alma com a vitória de 4x1 sobre a Coreia do Sol. Que oitavas de final, minha senhora, meu senhor. Não é à toa que a festa rolou solta por todo o país. Dá uma olhada só, vamos rodar. Em São Paulo, o Vale do Ayangabaú ficou lotado. Cerca de 25 mil pessoas celebraram a vitória fulminante do nosso time. E não teve chuva que espantasse os torcedores dessa festa, que foi até tarde da noite com shows como a dupla Matheus e Cauã. Eu sou muito feliz, eu sou muito querida pela minha família. Eu amo demais a minha família. E o Exa vem? O Exa, com certeza. Olha, até a bola eu ganhei. O Exa vem. No Rio de Janeiro, a praia de Copacabana ficou pequena pra festa da torcida. E Charles, te amo, eu chamo homenagem a você. Vamos para a cidade do pombo. Estamos confiando, estamos com fé. O Brasil está indo bem. E a gente vai chegar até a final, se Deus quiser. Campeão, campeão. O Brasil campeão. A gente é campeão. O Exa vem. Recife. Porto Alegre. Salvador. Teresina. Nas ruas ou na praça de alimentação do shopping, a cada gol, uma explosão de alegria. Em João Pessoa, na Paraíba, o demócrito de sete anos nem acreditava. Obrigado, meu Deus, por ser gol. Em Brasília, até o embaixador da Coreia do Sul deu evidências de que também entrou na festa. Os famosos também comemoraram muito a vitória do Brasil. A Mayara, da dupla com a Maraíza, mandou aquela energia positiva pro Neymar na hora do pênalti. Nos Estados Unidos, o nosso Gil do Vigor celebrou o resultado dançando ao som de remix do seu famoso bordão. A cantora Cláudia Leite fez dancinha. A atriz Larissa Manoela caprichou na make pra acompanhar o jogo ao lado do namorado, o ator André Luiz. O influencer Felipe Neto reuniu os amigos. O ator Mirim Igor Marçal, um dos nossos super-chefinhos 2022, acompanhou o jogo em casa com a família no Rio de Janeiro. E até a cachorrada entrou no clima do jogo com direito a trancinhas em verde e amarelo e muito estilo. E se por aqui a festa dos brasileiros foi grande, imagina no estádio do jogo. O ator Mirim Igor Marçal, um dos nossos super-chefinhos 2022, acompanhou o jogo em casa com a família no Rio de Janeiro.